Eba-ba-dee-ba-ba-di-ba-ba-na 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 Sombras da noite vêm para provoar Fecho os meus olhos, começo a navedar Estou a dormir, mas também estou acordado Começo a vê-los surgir por todo lado Sinto no meu peito uma dor alucinante Mais adiante, uma luz resplanescente e distante Ah, estou a enlouquecer Ei, espera, deixa-me dizer Tudo que eu não disse numa vida, digo num minuto Eu vejo sombras no escuro Posso gritar, não, minha voz não tem seguro Vivo num passado sem futuro Podes crer, não estou a balar Podes beliscar, eu sou um som de atrofiar Na minha cara rolam gotas de suor E o meu terror é apenas mascarado pela dor Mas lá no fundo eu encontro uma coragem Atiro uma mensagem, esperando que chegue a outra margem Sinto-me perdido no meu pesadelo O meu sangue são cubos de gelo Ah Hey Baba, eme Babadi Baba, na Hey Baba, eme Babadi Baba, na Calafrios me atropelou, eu sei que eles vêm atrás de mim Algum passo é falso, pode ser o fim, ai de mim Tenho de acordar desta vez, vejo os rastejar Comandar por 666, não fala a pena gritar, nem sequer chorar Sinto-me abafado pelo som do meu calhar, não posso falar Gritos silenciosos posso dar, o eco do mistério atravessa todo o ar Não sei se bem tu vês tentar correr e não poderes Não sei se bem tu vês abrir os olhos sem te veres Naquelas situações em que nada podes fazer Tudo tens a perder, correr ou morrer ao meio-dia Às 3, às 6, às 10 horas Tenho em todo lado uma vaca, se camar com cim de mora Tenho de acordar, levantar e voltar na hora Tentar nunca mais dormir por causa desta coisa Agora tenho alucinações, visões de raios e tribões Vilões, não tenho direções, são insuportáveis sensações Mas lá no fundo eu encontro uma coragem Atiro uma mensagem, esperando que chegue a outra margem Sinto-me perdido no meu pesadelo O meu sangue são cubos de gelo Sombras que te levam ao outro lado Onde tudo foi criado, imaginado Talvez a tua vida seja o som de alguém Não passas por uma sombra, vais pelos outros a quem? O dia a dia, um pesadelo constante A vida é bela, mas acaba num instante Estás ali no meio, mas sabes tudo o que se passa Tem durado, as sombras andam à tua casa Sombras que te levam ao outro lado Onde tudo foi criado, imaginado Talvez a tua vida seja o som de alguém Não passas por uma sombra, vais pelos outros a quem? O dia a dia, um pesadelo constante A vida é bela, mas acaba num instante Estás ali no meio, mas sabes tudo o que se passa Tem durado, as sombras andam à tua casa Madness, penetrates your zone Madness, penetrates your zone Madness, penetrates your zone Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho